Olá, meus amores! Então, eu sei que tenho a data desaparecida, mas isto remete-se à universidade e ao fato de ter tido a última ronda de frequências. E não, eu ainda não estou de férias, ainda venho aos exames, mas vamos ver se eu realmente tenho que pôr o pé dentro da universidade e também não tenho vídeo-vlog, mas isso é porque eu tenho mesmo estudado e não tenho tempo para estar a gravar, ou se não, eu acordo tarde e já não dá para gravar muito. Portanto, anyways, não tem sido muito interessante, mas não faz mal porque a partir do dia 21 até o dia 24 eu vou gravar todos os dias, portanto, yeah! Se vocês tiverem conta de dados, os vlogmas estão quase aí. E tinha uma coisa muito importante para vos pedir, pessoal, como vocês sabem, o YouTube mudou, portanto as coisas já não são como eram, ou seja, se eu puser um vídeo vocês talvez já não recebam notificação, convém então ligarem esta campainha aqui em baixo alguns, eu vou deixar uma foto para vocês saberem do que é que eu estou a falar e assim vocês tiverem certeza que não perdem o meu vídeo, porque eu tenho reparado que o YouTube está... Ah, sorry! Porquê? Porque eu perco o subscritor, depois recebo outra vez, depois perco o mesmo dia, depois há pessoas que me seguem no telemóvel, mas não me seguem no computador, há pessoas que metem gosto no vídeo, mas depois no computador não gostam, e isso também aconteceu comigo e as minhas subscrições, porque eu subscrevo muitos YouTubers, e aliás, e muitos deles portugueses, e por exemplo, se forem YouTubers assim grandes, tipo a Zoella, nunca me acontece, mas já me aconteceu com YouTubers mais pequenos, eu estava a subscrever um canal e depois quando vou para ver se fizeram vídeos novos ou assim, já não estou a subscrever, portanto, yeah, o YouTube está cuckoos e yeah, então make sure aqui em baixo, caixa de descrição, e vocês então vão poder ver o meu vídeo à vontade cada vez que ele sair, apesar de eu dizer sempre que nas redes sociais saem um vídeo ou não, e do clube de fãs, yes, porque nós temos um clube de fãs, também vou deixar-los por aqui, não se esqueçam de seguir no Instagram, muitos beijinhos mesmo a quem o fez, e portanto, yeah, não se esqueçam de subscrever, não, segui-los para vocês também saberem, porque eles me tem sempre os vídeos quando saem, só mesmo quanto mais ocupados e que não me tem, o que eu percebo totalmente, porque é normal, come on, eu não fiz vídeos tipo ok, duas semanas, não, não sei se é uma semana, não sei, mas continuando, nós hoje vamos fazer um haul, e antes de vocês me dizerem, oh, não estás a fazer um dry on haul, é o meu canal, eu faço o que eu quero, mas eu vou fazer um vídeo depois com os looks, as roupas vão estar incluídas, por isso acho que não vale mesmo a pena eu estar aqui a filmar-me com as roupas, vocês vão depois ver como é que está no corpo, yeah, portanto, não vai haver dry on haul, mas vai haver um haul, um haul de várias coisas, e dei-te audada em doida neste último mês e te gasto muito dinheiro. Então, meus amores, nós vamos começar pela beska, porque eu só tenho uma coisinha da beska, e é este choker aqui, eu vou-vos aproximar do choker, né, este choker aqui, e eu levei com mais um, só que neste momento ele está no meu carro, e eu não tenho paciência de descer as escadas, estou mesmo muito preguiçosa, mas é a mesma colher, e tenho aqui uma argola, e este aqui é assim a forma de laço, eu para ser sincera, eu nem sei como é que isto se tira daqui, isso eu não sei como é que isto se tira daqui, eu não sei como é que isto se mete no pescoço, mas eu hoje vou tentar descobrir quando for sair, que eu quero usá-lo. Mas custou Singularos em 99, e já, ainda estou no mistério com ele, portanto, se alguém sabe, digam-me, porque, a sério, isto não tem, isto não tem sitio para sair, pessoal, isto, stupid, I don't know why I bought it. Continuando, vamos agora passar, então, a Stradivarius, que eu também só comprei uma coisa, e é assim, isto está tudo machucado e sem etiqueta, porque eu comprei isto, antes de ontem, e já usei, e então, antes de poupar lavar, como porca que sou, vou-vos mostrar, pois é. E comprei também esta blusa aqui, ela é de malha, não tem gola muito alta, mas é um bocadinho alta, tem esta cor de pele lindíssima, que se está a usar agora, imenso, e ela, eu escolhi assim, eu escolhi dois números acima do meu, escolhi o L, porquê? Porque eu queria uma blusa oversize, assim, quentinha, para o inverno, e esta custou simplesmente 19,95€, e fica um monte de gira, porque as mangas ficam assim mesmo muito largas, ela fica mesmo super larga, é um bocadinho mais comprida, porque eu acho que é suposto ela ser crop, e então, pronto, eu gostei muito dela, e eu trouxe-a comigo, e ela é dos basics, e como eu já disse, foram 19,95€, o que foi muito bom, yay. Passando agora à sportzone, vamos ver as minhas babies, eu comprei então estas Nike lindas de morrer, e há uma pessoa culpada por isto, que provavelmente está a ver este vídeo, mal dele sair, portanto, e à Sofia, culpa tua, obrigada por me fazeres gostar com as 70€. Mas continuando, a Sofia andava com uns sapatos de estado há tempo, e ela estava sempre a dizer que eram muitos de confortáveis, e como vocês sabem, eu tinha uns da Lefty's, só que eles já estavam um pouco estragados, digamos assim, eles já tinham um ano mesmo assim, aguentaram imenso, e ainda dão para usar bastantes vezes, eles estão ali, parecem que olhei, mas os da Nike, tipo, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, e este número é o 36,5€, meu pé pequenino, e custou 65€, se não me engano, eu disse 70 a pouco, porque foi quase 70, foi 65€, e são um monte, um monte de giras, um monte de confortáveis, eu estava a dizer isto ontem à noite, eu geralmente, quando estou em casa, ando descalça, eu ontem, tipo, andei com isto, porque parecia mesmo que eu estava super bem e super nas nuvens com isto, portanto, yeah. De seguida, vamos passar então à Massimo Dutti, a Massimo Dutti, eu tenho uma blusa, mas a minha mãe está a usá-la agora, e aí a minha mãe faz anos hoje, parabéns mãe, boa filha. Portanto, eu não vou poder mostrá-la, e daqui a pouco também vou comprar a blusa da minha mãe, portanto, yeah, eu devia ter feito este haul depois. Anyways, comprei então dois pares de calças, um deles foram estes aqui, que são a ganga normal, e depois tem um cortezinho aqui, são justas, são desapertadas, não tinha visto, o petão é a Rose Gold, que é bem giro, vejam, é assim, a Rose Gold, e elas estavam em promoção, por isso custaram 29,95€, e como estavam em promoção, eu disse, ah, isto que é lá mais uma, né, porque, yeah, e então comprei as pretas iguais, que também então tem este rasgãozinho aqui, e também são super justas em baixo. Estas calças escutaram-se, pelo menos estavam-se a escutar muito, muito rápido, portanto, se vocês quiserem umas calças novas, isto é, eu vou ser sincera, vocês vão ao máximo de útil, porque acho que em termos de calças, é das melhores calças nós temos cá, que não são aquelas que usamos, tipo, durante um ano e vai-se estragar, essas vão durar mais um pouco, e são mesmo super, super confortáveis, somente estes modelos assim, portanto, aconselho-vos, e agora está em promoção, vocês já têm que ter cuidado em termos de haver o vosso tamanho ou não, porque eu sou 36, e acho que isto tinha, tipo, mais de um 36, ou assim. Mas, pronto, agora vamos passar, então, para a parte da maquilhagem, que era a parte de vocês que já estão mais à espera, devido eu ter posto no canal que eu ia fazer, então, um haul de maquilhagem também. Então, isto é assim, como alguns de vocês sabem, eu fui apresentar uma gala de patinagem artística no passado sábado, e isto remete-me a ter que comprar maquilhagem, porque, yeah, eu usei estas coisas como desculpa para gastar muito dinheiro, pelos vistos, e eu dei em doida, e gastei mesmo muito dinheiro, é maquilhagem, estou tipo o YouTube, estou doida. O que é que sucedeu? Eu comecei a usar o próprio celulares, eu queria uma base de cobertura alta, porque tem aqui uma coisa que me está a satiar muito, e eu com os nervos, estou sempre, sempre, sempre com a mão lá, ou seja, eu faço o que está pior, pior, that's my thing, ok? E, então, eles deram-me esta base aqui, que é a Skin Modernist 2-in-1 Foundation & Concilia, e ela foi bué cara, foi tipo, tubaroso e 49, mas eu até estou a gostar dela, e é daquelas que têm aplicação assim, tipo batom, o que é muito fixe, eu gostei muito. E se vocês estão a pensar na cor dela, é a Warm Beige 15, é sério, eu estou gostando muito desta base, porquê? Porque, primeiro, ela cobra mesmo tudo, mas eu também digo-vos uma coisa, para ela cobrir tudo, vocês precisam das coisas essenciais que eu comprei de propósito. Comprei esta Beauty Blender aqui, que já está usada, obviamente, e ela tem, assim, mais precisão do que a Beauty Blender normal, devido a esta concavidade aqui, que é melhor para vocês porem que assim, e ela funcionou muito bem com esta base, e foi apenas 6 euros e poucos, portanto, é o mesmo preço de outra base, foi por isso que eu escolhi esta, a menina disse que era nova, se eu podia experimentar, e eu disse que sim, porque não, apesar de eu ter agora uma parceria a vir em que vem mais Beauty Blender, portanto, não sei porque é que eu fiz isto, mas pronto. E comprei também este pincel, assim, simples de base, que estava em promoção, que eu já usei, obviamente, e ele ficou também a 9 euros, quando antes era 15 ou assim, e ele também é muito bom, e estas 3 coisas juntas fazem um milagre na nossa cara. Estou mesmo a falar a sério. Mas claro que, para uma boa base, vocês também precisam de um bom primer, e eu tive que comprar um primer, porque o que eu queria, não existe cá, infelizmente, só existe no Canadá. E então, eu comprei este aqui, que é o da Kiko também, e é o matte, e ele foi 9,95 euros, e assim, eu tenho gostado dele, apesar de eu, acho que, gosto mais do da Maybelline, que não há cá, mas eu tenho-me contactado com este, portanto, hooray. Continuando nesta onda do que é que eu preciso depois, o que é que eu preciso depois? O pó compacto, né? E eu, então, comprei este aqui, este pó, que é o Color Correction Face Fixed Powder. E ele é muito giro. O espécie está um bocado suspeitivo a usar agora. Ele é assim, bem nestas cores, porque acho que estas são as cores que corrigem melhor a nossa cara, e eu tenho gostado mesmo muito, muito, muito deste pó. Foram 3,90 euros, se eu não me engano. Isto está a fazer reflexo. Mas, já, eu gostei muito, muito dele, e então trouxe, e eu digo, epá, isto que eu estou a mostrar tudo, tem tudo funcionado muito bem. E agora sim, vamos à parte que eu já não precisava, mas comprei na minha mão. Continuando na Kiko, então, comprei também este blush, aqui, e este é o Flower Enrich Blush Zerto Pink Provocante. Desculpem, tive mesmo que dizer isto em português, estou muito mais piado. E ele é assim, nesta cor muito giro, é também, este cor de rosa super giro, e eu gosto de cheirar estas coisas, 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 geralmente, cheiram bem, portanto, já, eu cheiro isto, geralmente. Não lembro quanto é que ele custou, acho que foram R$5,90, acho. E continuando na Kiko, a minha mãe quando estive em Lisboa foi, então, à Black Friday, e a Kiko estava com a Black Friday de levar alguns produtos, e teto desde graça, não sei o quê, e entretanto, a minha mãe, para mim, trouxe-me, são dois batons, que são da nova coleção da Kiko, que é o Unlimited Stylo. Então, este é o 01, apresento-vos, é um nudo mesmo, mesmo nudo, como vocês podem ver, yeah. E também me trouxe, um que eu tenho usado mais, que é o 21 Roseto, está bem, Roseto, que é assim, esta cor, que tem sido a minha cor preferida para esta estação agora, fora o que eu tenho, assim. E claro que eu tive que pintar, tive que tirar as minhas unhas de gel, e tive que pôr uma cor que desse bem com o vestido que eu ia usar na gala, e por isso comprei, então, dois vernizes, este eu estou a usar de momento, fica assim, vai doer, que é a cor 03, e eles são os novos vernizes daqui, que são o Smart Fast Dry, 2,850, muito bons, e depois tem também o mais clarinho, que é no número 007, ah, tão giro, 007, também muito bom. Começando então agora à Maybelline, eu comprei 4 coisas da Maybelline, fui ao continente comprá-las, uma delas foi então este lápis para as pestanas, pestanas nada, para as sobrancelhas, ah, ele do lado tem uma borracha, do outro lado tem então o lápis, e para nós usarmos com isto, que eu não sei quanto é que foi, não me lembro, temos então, aqui assim, também, para pôr nas pestanas, eu estou a me esquecer do nome disto agora, máscara para as pestanas, vamos chamar assim, que eu neste momento não me estou a lembrar, e eles vêm assim separados, mas isto tipo, junto faz o kit, ah, e eu acho que não foi muito caro, não sei, mas sei que esta máscara é referida imensas vezes pela Espinovert, e eu decidi finalmente comprá-la, porque vi à venda, e comprei, e foi 5,99€, e ela chama-se Great Lash, e Very Black, e eu juro-vos, isto é tão fixe, as vossas pestanas ficam mesmo super provocantes, vamos dizer assim, não no mau sentido, super divididas, vê-se perfeitamente a divisão, ah, porquê? Porque esta escovinha é tipo mesmo super pequenina, então é super precisa, e eu adorei, acho que para 5,99€ está excelente, para uma máscara desta qualidade, portanto, thank you Maybelline. E por último, comprei então este browser, que este aqui é o Dream Sun, ah, e é no Corsair 3, e isto cheira tão bem, isto cheira tão mais, cheira a coco, e eu acho que ele foi 3€, e eu estou a usá-lo agora um pouco, não sei se vocês conseguem ver em câmera, mas já, eu estou a usá-lo, eu gosto mesmo muito dele, que é assim. Ok, pessoal, agora, para terminarmos o vídeo, eu tenho uma novidade para vocês, mais uma, porque eu ainda não me calei hoje, vocês devem estar tão fortes, se vocês chegaram até ao fim deste vídeo, parabéns, parabéns, deve ser muito difícil ouvir-me, não existe tempo todo, estou mesmo a falar a sério, mas ok, o que é que vai suceder a partir de agora? Dentro destes vídeos assim normais, eu, em vez de fazer Q&A, como eu tinha dito antes que ia fazer um Q&A e recebi várias perguntas, eu vou responder a uma pergunta no final de cada vídeo, isto para tentar interagir um pouco mais com vocês, acho uma coisa super gira, nunca vi ninguém fazer isto, portanto, já, eu vou fazer, portanto, vocês podem deixar as perguntas que quiserem aqui em baixo, eu vou sempre anotando, e pela ordem de chegada das perguntas, eu vou então respondendo nos vídeos, e a primeira pergunta que eu tive para o Q&A foi a da Carolina Sousa, muitos beijinhos para ti já agora, e que dizia, então, qual foi a coisa mais embaraçosa que eu já fiz na minha vida? Eu já fiz muitas coisas embaraçosas, vou-vos dizer, e eu acho que, eu tenho duas, tenho uma que foi embaraçosa devido a uma pessoa, e tenho outra que foi embaraçosa porque eu estraguei mesmo tudo, a primeira foi a mais recente, foi ontem, e a segunda já foi há algum tempo, foi no verão, quando eu fui trabalhar então para as ilhas, e eu estava, tipo, estava a entrevista a um presidente, e estava ali, tipo, na boa, como se estivesse com um amigo, ele levou-nos a passear tarde, estava mesmo, tipo, fixe, mesmo, uou, e, hum, o que é que sucede? Não é na entrevista, eu sabia aquilo tudo de cor, porque aquilo era basicamente o que eu tinha que dizer sempre, então aquilo tudo estava, tipo, decorado na minha cabeça, mas, o que é que a Isabel se lembra? Eu tinha que perguntar qualquer coisa, não sei, não sei o que é que eu tinha que perguntar, sobre a evolução, ou assim, sabia na altura, não sei agora, e eu, em vez de dizer a palavra correta, vocês sabem o que eu disse? Eu vou, eu estava com o microfone, e eu disse assim, ele ia me dizer, isto está na televisão, malta, isto está na televisão, e eu só digo assim, ah, como é que foi esta coisa bacana, ou assim, eu fico, oh, meu Deus, o que é que eu fui fazer à minha vida neste momento? Eu não acredito, e, tipo, eu pensava que iam cortar aquilo, e não ia, mas o pessoal passou na televisão, aquilo passou na televisão, eu fiquei tão, tão mal quando vi, eu só me queria esconder, tipo, eu estava a ver em casa, e eu só me queria esconder debaixo da minha almofada, e, tipo, esperar que ninguém tivesse visto aquilo, mas, infelizmente, também comentar no Facebook, e vocês cruzam de ir procurar isto, porque nunca vou encontrar agora, porque eu não vos disse qual era a ilha, e não vos disse qual era o presidente, portanto, yes! Prontos, meus amores, eu acho que este é o vídeo por hoje, eu, no próximo vídeo, em vez de ser o vlog, mas então, como vocês já sabem, vou fazer uma tag de 5 perguntas, que é uma menina muito querida, e muito bonita, que vocês vão saber no próximo vídeo quem foi, nomeiam-me, portanto, esperem-me por isso, então. Mil beijinhos para vocês, espero que tenham gostado do vídeo, e, ou, tenham saudades minhas, digamos assim, mas pronto, amores, mil beijinhos, e vou-vos já começar a desejar um bom Natal.